Por que que o frigorífico aceita pagar um bônus, né, de bônus China? Dois pontos principais. Primeiro, exigência da China em ter um animal até 30, 32 meses ali, né, animal de quatro dentes que a gente fala. Então, o primeiro ponto é isso, e a gente sabe que a nossa pecuária hoje, apesar de já ter evoluído bastante, ainda é uma pecuária que, em grande parte, os animais são batidos um pouquinho além disso, né. Então, o primeiro ponto foi esse. O frigorífico, ele tinha que estimular, de alguma forma, o pecuarista a produzir o animal dessa categoria aí, né. E segundo ponto, que a China pagava a mais para o frigorífico, a ponto que ele conseguia repassar isso para o pecuarista, né. A gente estava vendo, lá em 2022, o dianteiro vendido para a China, ele era quase o dobro do preço do vendido no mercado interno. Então, o frigorífico tinha uma margem excepcional para exportação, e aí ele conseguia repassar isso para o pecuarista. O cenário de hoje é diferente. O cenário de hoje, nós vemos uma China pagando mais do que o mercado interno, sim, mas cerca de 15, 20% a mais do que o dianteiro é vendido no mercado doméstico, é o dianteiro exportado para a China. Então, caiu bem os preços. O dianteiro que antes era levado aí para 7 mil, 7 mil e poucos dólares por tonelada, hoje ele é vendido a 4 mil, 4 mil e 300 dólares a tonelada. Então, caiu bastante aí. Então, nesse cenário, o frigorífico sobra menos margem para repassar como forma de bonificação para o pecuarista, e nós tivemos uma movimentação dos pecuaristas em incentivo mesmo de produzir o animal dessa categoria, né. Porque ele ia lá no frigorífico e falava, gente, eu tenho que produzir esse animal, aí eu ganho aí 20 reais, 30 reais a mais por arroba, só por ter um animal de até 30 meses, vou acelerar isso dentro da porteira para conseguir entregar esse animal. Então, hoje a oferta de animais dessa categoria aumentou bastante aí para os frigoríficos, por isso que a gente está vendo essa redução. Então, no frigir dos ovos aí, o que é a nossa visão, né, que não vai trazer impactos tão positivos, assim, essas novas habilitações, né, isso porque a problemática da China realmente, atualmente, atualmente, não é preço, é mais, não é volume, perdão, é mais preço, e nesse cenário, essas novas habilitações, na verdade, influenciam para o preço até baixar. Porque imagina que você tem dois fornecedores de sal mineral, né, você vai conseguir arbitrar muito menos a negociação, você tem dez fornecedores de sal, você vai conseguir arbitrar muito mais na hora de negociar, é a mesma coisa que vai acontecer com os chineses. Agora eles têm um número maior de frigoríficos aí, para conseguir negociar na hora de comprar e poder bater mais ainda nos preços. Então, na nossa visão, isso não vai trazer um reflexo positivo, a não ser naquelas praças que antes não tinham frigorífico habilitado para a China e agora vão contar com isso aí. Então, a visão não é muito bem assim, a China está comprando do Brasil, ela tendo várias opções de frigoríficos para comprar, ela negocia entre os frigoríficos brasileiros. Então, é isso que às vezes pode trazer um impacto positivo para aumentar o volume de fornecimento para a China, mas pelo lado da base de preço pode não ser um impacto tão positivo assim, né? Exatamente, exatamente. Tanto que... É a lei da feira, né? É a feira, é muito oferta de alface, o alface fica mais barato. Exatamente, exatamente. E a gente viu um movimento, inclusive, dos chineses em tentarem sair dos três maiores aí, né? Que é VTBS, Minerva, Marfric, que são as três maiores indústrias que nós temos hoje. E eles habilitaram, e quase metade do que eles habilitaram saiu desses três maiores aí players do mercado. Então, já demonstra um certo movimento dos chineses de tentar ir também para outros caminhos de negociação, não ficar na mão de três fornecedores só.